Salve família, Gustavinho aqui na Voz trazendo mais um vídeo do quadro Skate Olímpico da CB Skate Shop dos atletas que estão participando da Olimpíadas Paris 2024 e hoje é um atleta brabo, promessa do Skateboard Park, Vertical, Street, Ave Maria grande nome e promessa para trazer a medalha para nós então acompanha e pega sua vinheta um grande talento e promessa do Skate hoje, correndo lá em Paris 2024 mas antes de tudo aí, se liga, você que não participou ainda do grupo da CB Skate Shop tem um grupo aqui no WhatsApp para você ganhar aqueles descontos exclusivos é isso aí, bora lá então, com grandes medalhas, Raika Ventura, a Braba, se liga só com 17 anos hoje, começou a andar com 6 anos de idade natural ali, diretamente de Santo André para o mundo, ABC Paulista ela que é local da pista de São Bernardo, a pista clássica de São Paulo nossa, lá tem tudo família tem desde o Street, Vertical, Bowl seu pai dava aulas de Skate também sua família ali, já uma família Skatista seu tio também, Wanderlei Arame, que é Skatista profissional aí pela Stronger entre outras marcas também deram aquele incentivo para a Raika Ventura ela, com seus 11 anos de idade, ela começou também a participar dos campeonatos locais ali da sua região com 15 anos de idade, ganhou seu primeiro STU em 2022 modalidade de parque ali no STU maior campeonato aí do Braza para você se classificar para a Olimpíada você tem que participar desse campeonato também, família é um campeonato brabo aí, que tem arte, cultura e skate junto e se liga só, em 2022 a Raika Ventura e a Dora Varela foram convidadas a participar da Dreamland aí lá na pista do Bob Bornequist a participar da Mega Rampa a descer o percurso e elas fizeram coisa histórica porém ela não foi as primeiras mulheres aí a descer a Liz Adams desceu também a Mega Rampa completando o trajeto e hoje na era Raissa Leal aí ela com 17 anos a Raika Ventura, ela vem fazendo história no parque e a Raissa Leal fazendo ali no street também a Raika Ventura vem trazendo suas medalhas uma prata também em 2023 aí nos Jogos Panamericano do Chile em Santiago e uma de bronze na Argentina e ela foi uma das brasileiras em classificar em sétimo lugar do ranking aí da Olimpíada e com isso ela se classificou para o Jogo de Paris em 2024 e o setup que normalmente ela usa ela tem patrocínio da Bornequist que é da marca do Bob Bornequist os outros trunks é o Slap Trucks rodas, repórter alta o SPF da Bones que é a Fórmula Park rolamentos pode ser o Bronson, o Redbone para fugir base pode ser qualquer um importado pode ser da Indy que tem disponível aí no nosso site as lixas importadas, emborrachadas que é a Mob Grip, o G-Sup e a Raika tem uma grande probabilidade de trazer a medalha de ouro aí na modalidade de parque o nosso Brasilzão né se você gostou do vídeo curte, compartilha, comenta se você quer adquirir qualquer produto aí da nossa loja porra aqui no nosso link aqui embaixo no site da cbsketshop.com.br a gente faz entrega para todo o Brasil quer ganhar aquele descontaço vou deixar esse cupom de desconto você aplicar no final da sua compra e todas as suas compras você ganha cashback corra também nas nossas lojas físicas em São Paulo, na rua Augusta, número 1936 e a outra lá em Fortaleza no Shopping Adelta fiz ali o número 138 cbsketshop agradece por você assistir mais um vídeo e vamos trazer mais vídeos nesse canal sobre o quadro aí skate olímpico e aí e aí e aí e aí e aí